Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hopp, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, hoje sexta-feira, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso amigo, ah, não trouxe pra nós interessante lá, vamos lá, lembrando que ele tá aqui em Mercúrio, nesse relay, então até a minha conta MCA0 pode chegar nesse lugar aqui, beleza, vamos lá, e também convidar você aqui ó, a parte das nossas livesinhas, que acontece de segunda a sábado praticamente, a parte das oito horas na Twitch, tem sorteios, temos clãs, vem participar lá, trocar ideia, tirar lá dúvidas, jogar junto, e abrir relíquia, me jogar, beleza, vamos lá, o que que nosso barulho tem pra nossa alegria hoje? Bom, geralmente, ó, acabou, rapaz, cheguei primeiro que você, a mensagem dele, vamos dar uma olhadinha aqui que temos aqui pro nosso barulho, bom, também quero agradecer o pessoal, né, atenção de manada aqui, agradecer o pessoal que tá fazendo, que tá apoiando nosso canal, então se quiser apoiar nosso canal, pode apoiar com o Pix também, tá, belezinha? Vou agradecer o pessoal aqui ó, opa, que interessante hein, deixa eu pôr aqui, deixa eu agradecer o pessoal aqui, que fez nossos, fez os Pix ontem, um abração aí, ó, esse aqui foi dia 17. Baginski mandou 10 reais. Valeu Baginski. Obrigado pelos conteúdos. Valeu pelo apoio. Mas por agora é o que posso. Show de bola, valeu Baginski. Seguinte, meu amigo, né, aqui tem um interessante aqui. Vamos lá. Temos a Panacist, que é o, opa, isso aqui é interessante hein, Panacist, mas é skin, tá, é uma skin. Rapaz, essa arma aqui, eu confesso que dá pra fazer umas buildzinha com ela. Vamos ver o que vai dar aqui. Ahn, temos aqui um Prime, Prime, temos um Prime aqui, infestado, é uma cor pra corpo. Isso aqui vale a pena hein? Faz tanto cor pra corpo isso aqui hein. Bom, esse aqui, esse mod, não vale a pena, porque eu tenho 44 dele gente, tá vendo? Então não é tão difícil. Escopeta, ou vai ser legal hein? Prime. Ui, isso aqui, rapaz, fica bom, sabe aonde? Esse aqui é legal hein? Assim, antigamente, na, 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 na fantasma, cara, na fantasma Prime, peraí pra usar isso aqui. Isso aqui também é do que? Escopeta também? E esse é glacial? Hum, dá pra fazer, dá pra brincar aqui hein? E aqui também é corpo a corpo. Gente, vale a pena pegar hein? Com certeza. Tem uma senha andando aqui. E a Mako, uma cortininha, temos a Gracata Prisma, opa, aqui já é arma hein gente, aqui não é nem... Eu tenho duas? Daria pra vender hein? Gracata, cara, Gracata Prisma. Eu tenho horrível em dar Gracata, mas não sei se é daquilo, se é de outra. Bom, uma paretinha de cores, do bar, uma corzinha mais, sei lá, meio tom pastel né, mais simplesinho. Quanta, a Quanta né, é uma escrita também. Por enquanto eu tenho uma arma né, só essa aqui ó. Facão Prisma, segunda arma, mais C7. É uma arma de status, tá vendo ó, 31%, vale a pena também. Tem um pouquinho de crítico, mas o mais aqui é status, interessante hein? E tem bastante corte ó. Olha, dá pra brincar com essa arma aqui hein? Alcance dela, quanto tá o alcance dela? 2.5, rapaz, dá pra brincar, é uma arma boa. Dá pra brincar aqui ó. Odonata aqui já vai ser a skin da Odonata. Hmm, Mirage, skin da Mirage. Hmm, tá, 60 já nem uma skin. Quantas Tukatis que é essa aqui? Deixa eu voltar aqui, pulei. Ah, deixa eu ver. Deu zika aqui? Ó, deu bug. Vou voltar lá. Deu bug. Tava clicando no negócio que foi pro lado. Bom, aqui temos armadura. Essa armadura aqui eu gosto, eu uso no meu, meu cobrou. Achei bacaninha. Não é tão caro quanto esse Ducati, isso aqui vale a pena. Esse eu achei legal isso aqui. Hmm, o glifo da Lotus. Gente, eu tenho no meu canal no YouTube, foi assim, Dan Robson Glifos. Tem bastante glifos grátis aí pra vocês, tá? E eu tô colecionando isso aqui, cara, acredita? Esse esboço aqui ó. Eu vou colecionar isso aqui ó. Rapaz, falando nisso, esse K-Drive, sabe onde você pega esse K-Drive aqui? Eu vou fazer um videozinho, um short, pra onde pega esse K-Drive infestado aqui. Ahn, aí tem aqui né, do Chacu, que é a cartinha lá, pra você decorar a sua nave. Tem também aqui, peitoral, que isso aí são adornos, né? Pra você colocar aí no seu... É, se eu confesso que isso aqui, sei lá cara, é meio esquisito. O que que seria isso aqui? Uma réplica do próprio esfregão de balde. Hmm, custa quanto? Sem Ducati. Pra faxina. Aí tem uns trajes de ó, quem não tem nenhum né? Um traje pro seu teno. Tem um kit aqui. Rapaz, eita coisinha feia hein? Eita, meu Deus do céu. Meu Deus, coisinha mais esquisita. Aqui não é tão feia essas mangas aqui, tá? Mas, sei lá. Não é o kit né? Então você tem cabeça, peitoral aqui, braços e ombreira. Nikana, que acabou de vir né? Ó, tem uma skinzinha da Nikana, mas que tá caro hein? Ô louco cara. Dá meio carinho aqui, não vou pegar não. Aí tem aqui o Inárdios. Rapaz, o barulho veio é... Mais ou menos. O que vale a pena aqui gente? Os três mod Prime. As duas armas. Pretinha de cores. O resto... O resto aqui não. É, meio fraco. Mas tá, tá, tá. O que é essencial aqui? Os mods Prime. Beleza? Você tem que pegar. E as duas armas. Isso aqui você tem que pegar por causa da maestria. O resto aí, se você achar bonito, você vai pegar ou não. Falou gente? É, o barulhozinho veio fraquinho né? Veio meia boca. Tá, mas ó. Obrigadão por ter ficado até o finalzinho do vídeo. Então não esqueça tá? Nossas lives acontecem de segunda a sábado. A partir de 18h em sorteio. Se você precisar de um clã. Qual a nossa livezinha aqui? A partir de 18h. Beleza? 18h em ponto aí. Tamo em live até as 11h. De segunda a sexta. Sábado, às vezes, domingo também. Tá? Então é isso aí gente. Barulhozinho veio... É... É... Meia boca. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.